Raça, talento, docilidade, o Aras Phantom apresenta E.F. Shade Brown O garanhão que entrou para a história da raça quarto de milha Um cavalo completo que alia beleza, morfologia, habilidade e a enorme capacidade de produzir grandes campeões Quando Shade Brown nasceu, nós já notamos de pronto que ele era um animal diferente Extremamente atento, habilidoso nos movimentos, esperto e muito, muito dócil Como competidor, iniciou uma carreira brilhante, sagrando-se campeão do Congresso Brasileiro de Três Tambores Antes mesmo de competir no potro do futuro, do qual também foi campeão Depois de ter ganho o Congresso, nós chegamos, a gente viu a capacidade do animal como competidor e como atleta E depois nós chegamos no potro do futuro, que era em julho ainda na época Então eram três meses depois do Congresso Com uma certa confiança daquilo que o animal poderia fazer Mas sempre é muito difícil a gente chegar dessa forma numa prova Porque você chega com o peso também de poder, de ter um animal bom Com grande chance de ganhar um evento grandioso na vida do animal como é o potro do futuro E assim, ele foi fantástico mais uma vez no potro do futuro O treinador ganhou a categoria aberta com ele, eu ganhei amador E isso daí foi um feito na história do quadro de milha Porque ele foi um dos primeiros garanhões e talvez o único até hoje A ganhar o potro do futuro e o Congresso no mesmo ano O Congresso antes do potro do futuro no mesmo ano Começava então uma trajetória de sucesso nas mais disputadas pistas nacionais Campeão potro do futuro, seis balizas e três tambores Bicampeão do Congresso Brasileiro de Três Tambores EF Shade Brown, um produtor de joias raras Depois de provado nas pistas, Shade Brown provou sua incrível habilidade como produtor de campeões Como competidor de filhos do Shade Brown, uma grande coisa que eu vejo, uma grande característica É que os animais deles são animais que a gente vê que corre bem na mão de treinador, na mão de amador Que já não é tão jovem assim, na mão de jovens e crianças Então, na história dos filhos deles, que foram quem realmente consagraram ele como garanhão E não só como competidor, mas na história dos filhos do Shade Brown nós tivemos alguns animais de destaque O garanhão que entrou para a história como o primeiro a produzir três filhos correndo o tambor na casa dos 16 segundos Ele é um dos poucos garanhões no Brasil, é o único que tem três filhos correndo na casa dos 16 segundos no tambor Que é a Lep of Brown, com o Claudio Silva, que é um treinador na categoria aberta É a FBD Brown, comigo mesmo, na categoria amador, com 80 quilos em cima E o Galant Brown, que é um animal também filho do Shade Brown, que correu com o Anderson Silva na categoria jovem Então, são três animais que deram 16 filhos do mesmo garanhão, mães diferentes e com competidores diferentes Então, eu acho que essa característica do Shade Brown é muito importante E é essa a razão de que nós fazemos estudos genéticos voltados para esse cruzamento Hoje nós usamos muito o Fisher's Dash, que é um animal que com o Shade Liu ou com o Shade Brown tem dado excelentes resultados Então, nós temos hoje o First Down Jet, o First Down Shade nosso, cruzado com o First Down Jet Um animal expoente, que foi o melhor cavalo mais pontuado do Brasil em todas as modalidades no ano de 2010 Então, esse é o nosso Shade Brown E é Shade Brown, um dos melhores garanhões da atualidade Um verdadeiro produtor de joias Informações e vendas de coberturas Aras Phantom 14 99786 4801 e 14 3019 0320 Ou adm.arasfantom.com.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri